A procura por aviões de pequeno porte vem crescendo no Brasil. Modelos leves e esportivos fabricados aqui mesmo. Um trabalho para os engenheiros mecânicos aeronáuticos. Na década de 90, o crescimento dos ultra-leves foi grande em todo o mundo. A evolução chegou, de estruturas simples a projetos mais elaborados. É como se fosse reinventando o avião. Então as técnicas de fabricação, o surgimento do CAD como a ferramenta de projeto fez com que essa indústria fosse muito impulsionada. De olho nesse mercado, a aviação brasileira se desenvolveu. Surgiram as aeronaves leves esportivas, fabricadas aqui mesmo no país. Em 2011, a Agência Nacional de Aviação Civil implantou essa nova categoria. As máquinas são obrigadas a seguir regras internacionais. Um mês é o tempo necessário para construir um avião como este. O modelo tem baixo custo de aquisição e também de manutenção. Esta empresa atende clientes em todo o Brasil. E a equipe daqui trabalha afinada para dar conta da demanda. São 23 funcionários. Entre eles técnicos em manutenção de aeronaves, mecânica e eletrônica. E este engenheiro mecânico aeronáutico. Eu começo no momento que uma pessoa compra a aeronave. Aí eu abro um processo na ANAC para a construção dessa aeronave. E acompanho desde o início da preparação das peças, o corte em torno das chapas, até a fixação dos conjuntos e a montagem final da aeronave. Um mercado que demanda profissionais competentes e qualificados. E-anie? Tchau. . . .